Olá pessoal, hoje estou trazendo a receita aqui do produto maridão para vocês utilizar aí na casa de vocês. Esse produto aqui é um produto muito bom, ele é para limpeza extrema, serve tanto para você utilizar aí na sua cozinha, no seu banheiro, onde você bem mais achar, ok? Ele é um produto forte que você pode utilizar nas paredes para retirar gordura, você pode utilizar no seu piso aí também para retirar gordura que tiver. Até, inclusive até graxa, ele tira também do seu piso, ok? Caso você queira também, você pode utilizar ele para limpeza da churrasqueira e grelhas e outras coisas que tiver com gordura, ok? Então é bem simples de ser feito, bem fácil, eu vou ensinar vocês agora passo a passo como fazer esse maridão para vocês utilizar no seu dia a dia, ok? Eu só peço para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima, que se inscreva, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos aí nas redes sociais. Caso você tenha Instagram, peço para você me seguir nesse que está aqui em cima, arroba pauladrianolima5. Durante a semana eu vou estar colocando alguns vídeos e dando também umas dicas muito boas para vocês utilizar no seu dia a dia, ok? Pessoal, então o que a gente vai precisar é para fazer o nosso produto maridão aí, limpeza extrema. Então são só esses produtos que estão aqui, é bem simples, bem fácil, eu vou mostrar para vocês, que vocês podem fazer um produto de excelente qualidade aí, utilizando os produtos que você tem na sua casa, ok? Então para a gente fazer aí o maridão, a gente vai precisar de 1 litro e 700 ml aí de água, essa água aqui é da torneira, em temperatura ambiente. Vamos precisar de 200 ml de detergente, esse aqui é um detergente multiplicado que eu fiz, ele ficou muito bom. Então vocês vão utilizar o detergente que você tiver aí. Vamos precisar de 2 colheres de sopa de sal, vamos precisar de 2 colheres de sopa de água oxigenada 40 volumes, e vamos precisar ainda de 100 ml de álcool, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e vamos precisar ainda de 100 ml de vinagre. Vocês podem utilizar qualquer vinagre, eu estou utilizando esse vinagre de álcool, mas caso você tenha o vinagre acético ou o vinagre de frutas, não tem problema, pode utilizar também normalmente, ok? Então a quantidade que a gente vai fazer é uma quantidade para 2 litros, e esse produto aqui você pode utilizar em toda a cozinha aí, em toda a casa, ou até mesmo no banheiro para você fazer a higienização, ok? Então veja só como é fácil fazer esse maridão para limpeza extrema aí na sua casa. Então aqui eu já estou com a água, 1 litro e 700 ml de água. Vamos colocar primeiro aqui o detergente, então 200 ml de detergente. Olha só pessoal que bonito que ficou esse detergente que eu fiz, é o multiplicado. Esse detergente aqui eu fiz a multiplicação dele com a nossa amida caseira, caso você queira ver como faz a amida caseira, está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Então olha só, ele já ficou uma cor super bonita, e ele já tem o detergente da composição. Então agora a gente coloca o sal, 2 colheres de sopa aí de sal, esse sal aqui vai ajudar bastante aí na limpeza da sua casa. Se colocar um pouquinho mais de sal, um pouquinho menos, não tem problema, tá? Ele vai continuar tendo a mesma força para fazer a limpeza extrema aí na sua casa, ok? Agora vamos colocar 2 colheres de sopa d'água oxigenada, 40 volumes. Caso você não tenha a de 40 volumes, você pode usar de 30 volumes, não tem problema, ok? Então aqui ó, 2 colheres de sopa, equivale mais ou menos aí, 30 ml de água oxigenada. E o sal equivale também 30 gramas, mais ou menos, ok? Então 2 colheres de água oxigenada. Então agora aqui fechamos, só para dar uma misturada. Na sequência já colocamos o vinagre e já está pronto o maridão aí, limpeza extrema. Olha só pessoal, que produto bonito que ficou, para vocês utilizarem na casa de vocês. Então agora só colocamos o vinagre e já está pronto aí o maridão para vocês utilizarem na limpeza. Vamos colocar aqui 100 ml de vinagre, equivale mais ou menos aí, meio copo americano, por aqui, ok? Pessoal, esse produto aqui é muito bom, muito forte, você pode utilizar aí na limpeza, na sua casa, na limpeza em geral. Ele é muito bom para fazer a limpeza de piso. Ele deixa um brilho aí maravilhoso, espetacular, na sua cozinha aí, na cerâmica, na lajota, onde você for utilizar esse maridão aqui, ok? Vamos colocar agora só o vinagre. Pessoal, ele não estufa a garrafa, porque os dois produtos aqui são compatíveis, que é a água oxigenada e o vinagre. Os dois têm caráter ácido, então não vai estufar a sua garrafa, ok? Ele só estufaria caso você colocasse no lugar do sal, você colocasse um bicarbonato de sódio, daí não daria certo. Como a gente colocou o sal de cozinha, colocou a água oxigenada e o vinagre, são todos produtos compatíveis, que não vai estufar a sua garrafa, ok? Então vamos fechar aqui, dar uma agitada. E o maridão de vocês já está pronto para ser utilizado. Olha só que bonito que ficou. Ficou bem verdinha. Olha só, ficou muito lindo mesmo. Vocês já podem utilizar na casa toda, ok? Pessoal, então agradeço a todos. Peço para quem ainda não é inscrito no canal, Paulo Adriano Lima, que se inscreva. Deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos aí nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter e no Instagram. E quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Caso vocês queiram me seguir no Instagram, peço para vocês me seguirem nesse daqui, arroba pauladrianolima5. Lá durante a semana eu vou estar colocando alguns vídeos e dando algumas dicas aí, bem poderosas para vocês utilizarem no seu dia a dia, ok? Pessoal, então obrigado a todos. Agora vocês já podem utilizar o maridão de vocês aí na sua casa, ok? Tchau, 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 tchau.